Agora eu vou fazer a vitamina de banana, gente, vou ver pra mim postar, né, porque eu tô precisando postar vídeo, mas a internet não tá me ajudando, então eu vou fazer aqui um vídeo pequeno pra mim poder postar. Eu vou fazer com banana da prata, isso aqui, aí eu vou pôr açúcar, leite, nescau, e eu couro depois, né, gente? Não, não precisa, mas eu não gosto daqueles sementinhas que tem, então eu couro, vocês não olham o leitificador, não, né, como o leitificador tá bem velhinho, mas funciona. Agora eu vou apanhar a banana aqui, eu vou ver quantas eu vou apanhar, né? Que banana, né? Eu não sou muito fã de vitamina de banana não, gente, mas o povo gosta, né, então, eu vou fazer, eu prefiro comer a banana mesmo, né? É simples, gente, não é... É só porque hoje é dia de postar vídeo e eu tô sem... A internet não tá me ajudando, gente, que nem vocês tavam eu fazendo as lives. A internet tá muito ruim, né, não tá boa. Aí eu vou fazer a vitamina de banana pra eu tentar postar, né, pra ver se vai ir, né, gente? Quantas bananas eu já apanhei aqui, será? Acho que já dá, né? As bananas tá bem grandes, ó. Já apanhei as bananas, gente, agora eu vou apanhar a água gelada, né, pra poder ficar bom. Se precisar eu põe mais água, né? Aí agora eu vou apanhar aqui o açúcar. Vou apanhar aqui, deixa eu ver. Acho que é 5 que eu apanhei. Olha 6. Não sou boa de conta, mas então nem adianta. Panhar aqui 2 colheres de leite, né? E pôr na mescau. Aí. Vou bater, né, gente? Vai fazer barulho, depois eu vou. Aí, gente, ó, já bateu, né? Agora eu vou coar. Olha. E vou ver se vai precisar de mais água, né? Pelo visto vai, né, gente? Já ficou bem grosso. Eu vou coar aqui, peraí. Nem necessita, não. É, mas eu não gosto daqueles carocinhos que tem na banana, acho que é a semente dela. Eu não gosto normalmente, então eu vou coar, né? Coar aqui pra ver se precisa de mais água. Acho que vai precisar, viu? Tá bem grosso. Aí, gente, a gente vê que precisa de mais açúcar, né, gente? Também, né? Vai do bolo de cada um, né? Quem quer apanhar mais, quem quer apanhar menos. O tanto de banana também vai do tanto de quem quer, né, gente? Cada um apanhando tanto, né? Pra poder ficar mais grosso, mais... Mais água. Daqui eu acho que vou ter que apanhar mais água, né? Aí eu vou coar aqui e já volto. Olha, gente, vou apanhar mais água, que ficou muito grosso, né? Eu vou apanhar mais um pouco aqui pra mim ver se vai precisar de mais. Olha, isso aqui, gente, não é que faz mal ninguém, olha. Mas eu não gosto, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha, as sementinhas dela, ó. Tá vendo, ó? As sementinhas pretinhas, ó. Aí isso aqui fica na boca da gente, eu acho ruim. Aí eu prefiro coar. Aí eu vou mexer aqui pra mim ver. Vou apanhar mais um pouquinho de água aqui, gente, ó. Também de novo, né? Que eu achei que ficou muito grosso. Muito grosso não é bom, né? Agora eu vou ver aqui o doce, né, como é que tá. Tá bom? Porque a banana já é doce, né, gente? Então, olha. Ficou assim, gente. Olha a minha banana, olha o meu... Quer ver o pedaço só pra você ver como é que tá bonito? Aqui é a tampa, né, gente? Não tem jeito, não choveu um tiquinho suqueiro, mas depois eu limpo. Eu tô aqui na outra cozinha. Olha. Ficou bom, tá vendo, gente, ó? Minha banana, tá gostoso. Pronto. Aí que os amigos escrevem no meu cantinho, compartilha, curte. É um vídeo pequeno, gente. É só mesmo pra poder mostrar. Vou ver se eu consigo postar ele, né? Porque a internet tá ruim. Peço que os amigos venham nas minhas lives, né? Faço lá duas vezes o dia. Faço lá duas vezes o dia, gente. Nove horas da manhã, seis horas da tarde. A live tá com pouca... Pouco... É... Visitante, né? No caso, né? Eu faço duas horas de live pra conseguir cinquenta joinha, quarenta joinha, quando consigo, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos com Deus. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.